5, 4, 3, 2, 1 A minha mãe já me falou que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Verdinho como um jacaré, vento-se igual a um tombarão Gritava forte e feio com alto-falante De imensão Estão apaixonados? 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 Eu te amo com todo o meu ser Quer ser a minha esposa? Eu vou ser fãs! E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais É menino! Puxa vida, é menino! Menino, menino, menino! Eu te anuncio nos anos das cátedras Papai bobão! Papai bobão! É! Vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu lembro do cheirinho Ele não é perfeito Eu ainda tenho a roupinha Esse é o meu garoto É a nossa família O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Permissão pra fofura, senhor Permissão dada, mas sejam breves Coisa mais linda! Eu te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Eu estarei com você em todos os passos que dou Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Sabe, eu e você fazemos uma bela dupla Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brinta de existir X de ser a pedra Ele tá dominando a casa toda! Você tá dominando a casa? Eu te amo, parceiro Eu prometo Pode contar comigo sempre Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Yuri Mãe, tem que ser durona! Claro, claro! Durona, boa! Eu vou dar conta de... Você é a melhor coisa que me aconteceu É que eu sou o povo e dê, mamãe Um presentinho que papai do céu me deu Eu vou cuidar com amor e carinho Eu vou te encher de abraço e muitos beijinhos Nunca pensei que eu pudesse amar alguém assim Que existia um amor tão forte assim Olha só, ele cresceu tão rápido Você é você aparecer um dia Bagunça minha vida e dá mais alegria Ai, ai Você é do jeitinho que eu sempre sonhei Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Sem tirar nem pôr é tudo que eu imaginei Te amo infinito Esse sorriso teu É tudo que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo infinito Tá bom? Pelo menos você continua bonita Você é a melhor coisa que me aconteceu Um presentinho que papai do céu me deu Eu vou cuidar com amor e carinho Eu vou te encher de abraço e muitos beijinhos Nunca pensei que eu pudesse amar alguém assim Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer um dia Bagunça minha vida e dá mais alegria Ai, ai Você é do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr é tudo que eu imaginei Te amo infinito Tchau Tchau